A dança e a diversão não tem idade, e tudo fica ainda melhor na companhia de amigos. A Federação Israelita do Estado de São Paulo, em parceria com a Unibis e a Hebraica, promoveram o baile 60 para o 60, em que a terceira idade da comunidade judaica pôde ter uma tarde diferente e animada. Muita música e descontração, assim foi o baile 60 para o 60, uma tarde de integração que teve como intenção fazer com que a terceira idade saísse da rotina, relembrando os velhos tempos de baile. Já há alguns anos a gente tem os nossos idosos da terceira idade querendo um baile. Eles ouvem que existe muito baile de terceira idade na comunidade, e na nossa comunidade judaica esse é o nosso primeiro. E é um prazer a Federação ter podido ajudar a organizar esse baile. Os coordenadores que trabalham com a terceira idade, diversas instituições, grupos, eblaica, CIP, Unibis, a gente pensou numa ideia de trazer os idosos da comunidade como um todo para uma tarde festiva, então esquecer dos problemas, esquecer das doenças, então vir comemorar, comemorar a vida. É muito importante que pelo menos uma vez por ano a gente proporcione uma tarde diferente, muita música para poder dançar, para poder se alegrar, porque isso, para a vida deles, para nós, pode não ser tão importante, mas para o idoso tem uma importância muito grande. Essa foi uma experiência que a gente está vendo que está muito legal, elas estão participando, isso a terceira idade precisa. É muito importante ter atividades que a gente... É uma hora de lazer para elas e precisa, eu acho que tem que ter mais até. Eu acho que essa é a primeira de muitas. Para animar a festa, o grupo Luiz, Loy e Banda relembrou antigas músicas que embalaram a juventude desses animados senhores e senhoras. Nós, artistas, temos essa tarefa de trazer alegria e tudo mais, mas a dificuldade é grande a partir da terceira idade. Então, não é jogar assim confetes para a coletividade, mas eu acho que seria, podemos dizer que é a única que dá para a gente confiar, que dá para levar essa iniciativa sem frente, com sucesso e com muito carinho, com muita alegria. Com muito prazer e realmente não dá para falar, essa coletividade que a gente começou, estamos até hoje aqui, nós com bastante idade, também da terceira idade, mas que felicidade poder animar essa festa. Este momento diferente levou alegria e muita diversão, sendo uma forma divertida de se esquecer os problemas e pensar apenas em comemorar a vida. Muito agradável. Eu acho que é pena que a Anitta falou que só faz uma vez por ano. Era muito bom se a gente tivesse mais frequência. Uma oportunidade excelente para a gente fazer essa integração. Maravilhoso, maravilhoso. É bom ter uma atividade para pessoas que gostam de dançar. Eu achei ótimo. Recebi um e-mail que a Unibis, a Federação e a Hebraica, a terceira idade, vão dar baile. Falei para ele, vamos lá. Maravilhoso. Baile é para isso, é para todo mundo se divertir. Pelo menos a gente se diverte um pouquinho, sai um pouco fora de casa, né? para se distrair. Muito divertido, ótimo para nós.